e fala galera do canal saudapixel games e recordações bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje uma dica pixel para você tinha um tempo que eu não mandava uma dica bacana hoje um vídeo bem interessante no canal tá aconteceu uma coisa com cartucho diferenciado meu eu tô falando aqui de uma virtua racing do Mega Drive de repente esse vídeo vai ser útil para você também quem fez um vídeo desse eu vou mandar um abraço já desde já vario do grande vario do Sonic Mario 50 inscreva-se também lá no canal do varinho do Sonic Mario 50 tá eu vi esse vídeo uma vez ele ficou na minha cabeça de até um tempo e não é que eu passei pela mesma situação meu cartucho do Virtua Racing como todo mundo sabe ele tem um processador um chipzinho ali especial que precisa de um cuidado a mais uma pastazinha térmica e tudo e hoje eu vou fazer esse serviço para mostrar para vocês a gente vai abrir vocês vão poder ver uma virtua racing por dentro como é diferenciada como é única e de repente por esse motivo os colecionadores tanto curtem e gostam desse cartucho de Mega Drive o único cartucho do Mega na verdade que saiu com esse chip com esse processador tá deixa o like para ajudar no trabalho do canal compartilhem se inscrevam só da pixel games e recorações não esqueçam do sorteio da Super Mario World que vai rolar em dezembro tá 31 de dezembro resultado você vai lá no vídeo do sorteio vai deixar um comentário deixar um like ser inscrito no canal mas nada galera agora chega de falar vou dar um corte aqui vocês fiquem aí com o vídeo espero que gostem e que a dica sirva um dia de repente ou não né porque se servir é sinal que de vocês parou também tá bora que bora para o vídeo galera valeu E é isso aí galera agora a gente tá de volta em definitivo aqui com a minha Virtua Racing aqui de Mega Drive tá eu vou fazer o que eu vou abrir para mostrar para vocês nossa dica pixel de hoje olha aqui a minha versão tá bem completinha tá caixa original aqui dentro vocês podem ver um pôster bem inteirinho também que vinha nessa edição o manual aqui da Virtua Racing aqui desse jogo né que parecia impossível ser lançado para Mega Drive enquanto eu vou folheando eu vou falando aqui um pouco para vocês quem já fez um vídeo sobre isso eu vou deixar um abraço também tá sobre esse dica pixel que a gente tá fazendo hoje é o Vanildo do Sonic Mario 50 e grande Vanildo ele fez um vídeo sobre isso tá sobre esse grande cartucho aqui que poderia parar e aconteceu comigo por isso eu tô fazendo esse vídeo para vocês não é parar mas você começa a jogar o jogo começa a congelar e vocês vão ver porque aqui dentro a gente vai trocar inclusive aqui a pasta térmica tá tá aqui o cartucho bem inteirinho que que tu vai fazer aí Fábio então galera eu vou abrir esse cartucho para mostrar para vocês agora tá vai deixar deixando o like compartilhe se inscreva em saúde a Pixel Games e recordação a gente vai precisar aqui hoje de álcool isopropílico que já tá aqui em mãos tá não são muitas coisas não é bem rapidinho uma pastazinha térmica pode ser da mais baratinha essa aqui eu paguei em torno de oito reais nessa pasta térmica tá a gente vai utilizar aqui e é claro né não pode faltar aquele cotonetezinho para limpar sujeira para mim aplicar pasta eu gosto de aplicar com cotonete e fechando uma chavezinha Philips para gente abrir aqui o cartucho e bora lá então vamos abrir esse cara aqui para vocês poderem ver por dentro vem comigo galera e tá aí galera a gente já tirou os parafusos agora eu vou tirar a tampa frontal vocês vão se deparar com uma arquitetura dá uma olhada nisso aqui completamente diferente dos cartuchos convencionais de Mega Drive que a gente está acostumado tá lá em 1994 parecia inviável que a cega conseguisse lançar né devido a complexidade da placa arcade era bem difícil imaginar que essa belezinha pudesse ser lançada para Mega Drive mas aí a cega veio tirou da cartola esse processador esse chip que vocês vão ver quando eu tirar aqui ó vocês estão vendo aqui uma proteção cartucho diferenciado esse durex ele vem mesmo tá ele vem assim mesmo de fábrica isso aqui não é gambiarra que fizeram não vou tirar aqui com cuidado tá e aqui vocês já vão conseguir ver uma placa olha aqui ó estão vendo ali já pasta térmica ressecada cartucho vem com uma placa para dissipar o calor essa placazinha de metal aqui ela serve para dissipar o calor né para espalhar é eliminar o calor né do chip que está exatamente aqui embaixo esse processador que eu tô falando para vocês olha aqui eu vou tirar tá vocês vão ver a pasta térmica tá aqui o cara cega virtua processo é esse cara aqui que a gente vai limpar para trocar essa pasta térmica beleza galera linda arquitetura do cartucho né deixa um like aí compartilha se inscreva a gente vai fazer serviço agora tá isso aqui é mais ou menos o que Nintendo fez com aquele cartucho do Star Fox né com aquele chip fx se eu não me engano né vambora vora que bora galera vamos agora fazer o serviço da troca aqui vambora tirar essa pasta térmica seca daqui e daqui vamos lá e é isso aí galera depois da limpeza tá limpeza feita é hora de aplicar o aplicar agora a pasta térmica aqui no processador vocês estão vendo ali que linda arquitetura de cartucho não canso de dizer isso tá olha só que coisa linda esse chip aqui processadorzão cega maravilhoso aqui então vou contando um pouco mais sobre a história para vocês apesar tá da beleza é gráficos poligonais o cartucho saiu com preço não muito convidativo na época tá em torno de 100 dólares o lançamento acabou afastando as pessoas tá de querer adquiri-lo depois uma versão melhorada para 32x e tudo mas eu creio muito que a galera gostou curte até hoje esse cartucho Mega Drive pelas particularidades né em si ele é um cartucho que nunca mais foi lançado com esse tipo de chip esse aqui é o único que saiu assim tá vou aplicando aqui a pasta para vocês darem uma olhada e sem exagerar muito tá galera a gente vai aplicando assim sem nem precisar chegar na borda porque quando a gente encaixar aqui quando encostar a plaquinha de metal ele vai ajudar a levar para as bordas nessa pasta térmica estão gostando do vídeo de hoje olha que beleza galera assim que o serviço tem que ficar tá basicamente isso aqui agora que a gente vai fazer a gente vai fechar aqui o cartucho com cuidado tá você vai encaixar aqui na parte frontal que tem os furinhos dos parafusos estão vendo aqui ó a gente vai ter que tentar mais ou menos ver a posição aqui tá e tentar imaginar porque antes de encaixar é claro a gente tem que botar a plaquinha aqui ó dissipadora de calor que é essa aqui que eu também já limpei ela vai encaixar bem aqui ó onde tem esse furinho aqui esse vãozinho tá vendo vou virar aqui ó e não tem segredo não você tem que chapar ela aqui mais ou menos na posição e pode encostar mesmo na pasta térmica que é aqui que ela vai ficar a pasta vai até ajudar ela ficar presinha aqui não ficar sambando aqui dentro do cartucho posição é mais ou menos essa tá bom galera vai deixando lá que compartilhe se inscreve só da pixel games e o coração se você curte esse tipo de vida a gente mostrando esse cartucho aqui dada a raridade a gente pode dizer que é raro sim tá aqui vem agora a parte da proteção para finalizar tá e aqui meu saldo a pixe anos queridos pode se dizer que o trabalho tá finalizado tá porque aqui agora é só encaixar novamente ó o chip dentro do revestimento né do corpo do cartucho você vai encaixar aqui direitinho tá tem a furação Zinha dos parafusos né aqui nenhum segredo ele fica assim ó ele vai ficar assim e a gente agora vai fechar fechar esse cartucho aqui direitinho tá parafusar e feito isso eu vou trazer claro agora mesmo o teste para vocês desse Virtua Racing Mega Drive aqui sensacional galera vamos fechar esse cara e tá aí galera Mega Drive aqui ligado tá não vou nem colocar controle nem nada a gente vai encaixar aqui de primeira tudo em tempo real aqui com vocês encaixei liguei a lá já deu letrinha na tela tá e tá aí galera já funcionando nossa Virtua Racing como eu falei antes não estava é parada ela não tava sem funcionar mas agora ela vai funcionar 100% perfeita porque ela tava dando umas congeladas de vez em quando tá obrigado por terem assistido a esse vídeo deixa o like para ajudar no trabalho do canal compartilhem se inscrevam tá você curte esse tipo de conteúdo leva ele até seus amigos também não esqueçam do sorteio da Super Mario World que tá rolando tá vai lá no final do vídeo do sorteio do cartucho original deixe um comentário seja inscrito deixa um like boa sorte para você até a próxima valeu galera tchau 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 E aí 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 O que é isso?